Como é que pode um amor tão safado assim? Brigar com ele e depois voltar pra mim Divide a bola, aflita a moita de capim Vem no galope e me chama meu safadim Safadim, 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 safadim Volta correndo pros braços do safadim Safadim, 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 safadim Traz seu amor e vem dar pro safadim Como é que pode um amor tão safado assim? Brigar com ele e depois voltar pra mim Divide a bola, aflita a moita de capim Vem no galope e me chama meu safadim Safadim, 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 safadim Volta correndo pros braços do safadim Safadim, 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 safadim Traz seu amor e vem dar pro safadim Safadim, 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 safadim Volta correndo pros braços do safadim Safadim, 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 safadim Traz seu amor e vem dar pro safadinho Como é que pode um amor tão safado assim Brigar com ele e depois voltar pra mim Divide a bola feita moita de capim Vem no galope e me chama meu safadinho Safadinho, 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 safadinho Volta correndo pros braços do safadinho Safadinho, 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 safadinho Traz seu amor e vem dar pro safadinho Como é que pode um amor tão safado assim Brigar com ele e depois voltar pra mim Divide a bola feita moita de capim Vem no galope e me chama meu safadinho Safadinho, 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 safadinho Volta correndo pros braços do safadinho Safadinho, 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 safadinho Traz seu amor e vem dar pro safadinho Safadinho, safadinho, safadinho Volta correndo pros braços do safadinho Safadinho, 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 safadinho Traz seu amor e vem dar pro safadinho Safadinho, 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 safadinho Tchou que pode um amostar com a vida